Vou-me embora e vou partir, mas levo esperança De correr o mundo inteiro, quero ir Quero ir e conhecer Rosa Branca E a vida do marinheiro sem dormir E a vida de um marinheiro branca-flor Que anda perdido no mar com talento E adeus, adeus, minha mãe, meu amor E eu a diria de voltar com o vento Vou-me embora e vou partir, mas levo esperança De correr o mundo inteiro, quero ir Quero ir e conhecer Rosa Branca E a vida de um marinheiro sem dormir E a vida de um marinheiro branca-flor Que anda perdido no mar com talento E adeus, adeus, minha mãe, meu amor E eu a diria de voltar com o vento E adeus, adeus, minha mãe, meu amor E eu a diria de voltar com o vento E adeus, minha mãe, meu amor E adeus, minha mãe, meu amor